Itajubá visto de cima sobrevoa alguns bairros rurais de Itajubá. Nesse vídeo destacamos o bairro do Anubom, Cachoeirinha e Ambrosios. No bairro do Anubom destacamos a pedreira em atividade, a Cachoeira do Anubom e suas montanhas deslumbrantes. A economia é baseada na agropecuária, sendo os principais produtos a banana e o leite bovino. O bairro é cortado pelo rio Lourenço Velho, um importante rio da cidade de Itajubá. O rio Lourenço Velho é um curso de água que pertence à Bacia do Paraná. É afluente do rio Sapucaí que, por sua vez, é afluente do rio Grande, um dos formadores do rio Paraná. Nasce na Serra da Mantiqueira, entre as cidades de Virgínia e Passa 4. Passa pelos municípios de Virgínia, Marmelópolis, Itajubá, Maria da Fé e São José do Alegre. Sua foz no rio Sapucaí é marco do encontro da divisão territorial entre Itajubá, São José do Alegre e Piranguim. No bairro da Cachoeirinha existe uma cachoeira com piscina artificial, usando as águas do córrego Peroba, que atende turistas. Há ainda as cachoeiras Grande e Pilões e as corredeiras do rio Manso e Porto Velho. Nesse bairro temos a Cachoeira do Anubom, linda a cachoeira em meio à natureza rica do sul mineiro. Um banho na alma. Ao redor de mata fechada sinta o ar puro deste verde encantador e se refresque nas águas cristalinas de Minas Gerais. Entrada paga. Lanchonete no local. Local bem cuidado. Possui escorregador nesta linda piscina natural. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. No bairro dos Ambrósios temos o rio Lourenço Velho cortando ao meio, com sua natureza espetacular e cercado pelas montanhas do sul de Minas. Sua economia também é baseada na agropecuária e plantação, principalmente milho. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. No bairro dos Ambrósios e fraganta. No bairro dos Ambrósios. No bairro dos Ambrósios. No bairro dos Ambrósios e fraganta. Por que cochanagem vaca há a marca que dá um rouxada.